...da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam o possível de pôr diante de Jesus. E não achando o crônico introduzido por causa da multidão, subindo ao lenhado ou descendo do leito por entre as ladrilhas para o meio diante de Jesus. Vieram-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escritas de paraliseus agarram-lhes dizendo, Quem é esse que vai ser? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Verso 22. Jesus, porém, conhecendo-nos os pensamentos, disse-nos, que é razoável em nossos corações. Como é mais fácil dizer, que são perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem o poder sobre a terra e a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu, te ordeiro, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecerá deitado, voltou para a casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônimos, davam glória a Deus, e possuímos de terror dizer, Hoje vimos prodígios. Amém? Segue-se no seu lugar em nome de Jesus Cristo. Amados, queridos dos senhores, nós somos, na grande maioria das vezes, pessoas que se preocupam em resolver o resultado do problema. sem antes resolvermos a fonte do problema. Estava conversando com os pastores esta semana na nossa reunião ministerial, sexta-feira, falei um pouco sobre essa palavra. E amados, eu usei um exemplo muito interessante e que, na verdade, foi um ensino. Você sabe que a gente vai se descuidando um pouco, se preocupando com outras coisas, e muitas vezes se descuida com a saúde, e vai aumentando um pouquinho de peso aqui, um pouquinho de peso lá. E nesses meus quase dez anos de casamento, a minha amada, serentíssima senhora, pastor Cristiano, a mulher mais linda do universo, quem discorde, eu respeito a sua opinião, porque eu sei que você, que é casada com a esposa, é a mulher mais linda do mundo, sim ou não? Mas a mulher mais linda, a minha vida é esposa. Faço tempo. E nesses dez anos, meu amado, eu confesso para você que, a gente se descuidou. E eu não sei o porquê, que 74 quilos, quando eu comecei a namorar a pastora, eu fui parar em 125 quilos. Não sei como, mas Deus tem que ter uma opção de multiplicação desses dez anos, que eu estou dizendo, Senhor, me descorte a Jesus. Já está bom, já transformou o Senhor. Agora eu quero viver um inteiro de deserto, vamos dizer assim, para agradecer. E aí, meus amados, a gente começa a tentar resolver o problema, a consequência, o resultado. O resultado foi o que eu cheguei, na atual forma, transformando de unção. E a gente tenta resolver, e faz mais um mês, e eu era com a sua caminhada, eu amado, que nem um modelo, dando uma hora por dia, de língua de fora. E eu chego na balança, foi pequena, essa semana agora, subi na balança, e eu tinha emagrecido, em um mês e meio, 55 gramas. Eu disse, meu Deus do céu, eu caminhei, que nem um condenado, aqui na Rio de Janeiro, praticamente, vai emagrecer 55 gramas. E um dia eu ligo a televisão, estava lá um nutricionista, falando, dizendo, olha, tem muita gente que quer emagrecer, e aí sai caminhando, que vem doido, eles falam, o Espírito usa tudo, eu vou falar com o balanão, mas isso, e aí sai caminhando, e quer dar um jeito de resolver, mas não consegue, entender que para resolver, o resultado do problema, tem que resolver, a fonte do problema. Não adianta caminhar, uma hora por dia, disse o Jesus, a resposta é repetida, Deus usando a coluna, para falar comigo, na pedra, falando, não adianta caminhar, uma hora por dia, se a alimentação, não muda, se os cuidados, de agilização, não mudam de história, mas sabe o que é verdade? Se eu não cuidar, da causa, eu não vou resolver o problema. Queridos, muitas vezes, eu não consigo entender, esse texto que nós temos aqui, mas é um texto, de conceito, é um texto, que o Senhor Jesus, fala a sua igreja, exatamente isso, quando trazem a ele, um homem paralítico, trazido em sua cama, no seu leito, carregado pelos seus amigos, em cima de uma casa, aonde a palavra chama de irado, aonde eles se envolvem, a cobertura da casa, que é a minha chama de ladrilhos, e por lá desce ele, em seu leito, naquela mata, por umas cordas, quatro homens, descendo o outro, até o centro daquele lugar, onde Jesus estava, e quando Jesus olha para aquele homem, a Bíblia diz que a fé daquele homem, daqueles outros que estavam ao redor, chama a atenção de Cristo, e Jesus, fala a seguinte frase, perdoar estão os teus pecados, querido, aquele homem, não veio se confessar com Jesus, aquele homem veio para ser curado, por Jesus, aquele homem não veio ali, para receber uma lição de moral, que ele estava no meio do pecado, aquele homem veio buscar ali, a solução dos seus problemas, ele se arriscou, ele confiou nos seus amigos, queria ser dentro da casa, que ele podia estar pensando, eu já estou aleijado, agora se eu cair aqui em cima, vou ficar aleijado, sem mão, sem pescoço, eu vou para a glória, e quando ele chega, a presença de Jesus, Jesus não procura, Jesus faz o que? emite essa frase, perdoar estão os seus pecados, aí os pais e os escutem um pouco, com Jesus, os restos da lei, e dizem, não, você não tem autoridade para fazer isso, só quem perdoa o pecado é Deus, e Jesus diz, não, então para você ver como eu tenho autoridade, e que para mim, não tem diferença entre dizer, perdoar estão os seus pecados, e seja curado, Jesus foi, então aquele homem aqui, eu levando e sabe, o que acontece com isso, acontece que Jesus conseguiu, ter um discernimento espiritual, e hoje ele vai te dar discernimento, o que é discernimento? é ter a capacidade, de entender, as coisas ao seu redor, com a inteligência e sabedoria, dada pelo Espírito Santo, muitas vezes, nós estamos sendo vítimas, de uma situação, que estamos fazendo, ficar deitados em um leito, vivemos um ministério, rítico e paralítico, vivemos uma vida com Deus, que não manda para frente, que não produz, que não gera filhos para Deus, que não gera santidade, com o Senhor, que o nosso testemunho diário, muitas vezes, é um testemunho para mim, muitas vezes, é um testemunho de cara, muitas vezes, até melhor dizer, que eu não vou na igreja, se eu disser, que eu vou na igreja, vou estar escandalizando, e eu estou vivendo, como aquele homem vivia, limitado ao seu momento, sem poder andar, por quê? Porque a fonte, está contaminada, aquele homem, não estava sendo, simplesmente, vítima, de uma enfermidade, que acometeu, nos seus dentes inferiores, aquele homem, estava sendo vítima, da influência, do pecado no seu coração, e o pecado no coração, da igreja, o pecado no coração, do cérebro de Deus, faz com que ele viva, uma vida raquítica, na sua presença, faz com que a fonte, do seu coração, seja contaminada, e quando Jesus, olha para aquele homem, ele tem um discernimento, diga comigo, discernimento, e que é o discernimento, faz com que ele, entender, e não tem de nem, cuidado pelo Espírito, com a sabedoria, de discernir, Jesus, olha para ele, e ele vê, algo que talvez, ele não viu em outros, e Jesus diz, não, o problema é que esse homem, não está nas suas pernas, está no seu coração, ele está dominado, pelo pecado, a enfermidade, ele também tem, a consequência de pecado, quase, não, mas não quer dizer, que se eu estou passando, por uma enfermidade, eu sou pecador, eu fiz coisas erradas, não, a palavra de Deus, nos fala, sobre Lázaro, no capítulo 11, de João, versículo 4, quando os homens, vêm, procuram a Jesus, os amigos de Lázaro, de Jesus, procuram a Cristo, e dizem, Senhor, o seu amigo Lázaro, está quase morrendo, está enfermo, e Jesus fica tranquilo, e diz, não, fique tranquilo, a enfermidade, a vida de Lázaro, não é para a morte, mas é para a glória de Deus, uma enfermidade para a glória, olha que interessante, Jesus discerniu, que a enfermidade, que estava na vida de Lázaro, não era por causa do pecado, mas era algo, que estava acontecendo, na vida de Lázaro, na glória de Deus, existem desertos, na nossa vida, meu amado, que são chamados de provas, onde o Senhor levava, e conduziu aquele momento, para que a nossa fé seja ativada, em um nível superior, agora existem momentos, na nossa vida, no nosso mistério, na nossa vida de Deus, que nós estamos vivendo, a ser e não, o afastamento do Senhor, a falta de proteção de Jesus, a falta de resultado, das vezes, a nossa vida, porque estamos sendo, o resultado, do pecado, e hoje, o Senhor, está olhando, do teu coração, igreja, é manhã, de santa ceia, é manhã, de conserto, e Ele quer olhar, para o teu coração, e o que Ele vai encontrar, quando Ele olhar, para o teu coração, a vida é tudo errada, será que o resultado, do pecado, que existe, é o coração, de uma fonte contaminada, quantos e quantas vezes, nós não atualizamos mais, aquilo que o Senhor, tem dado, a nossa vida, nas nossas mãos, e meu anado, eu entendo uma coisa, e eu consegui, entender, discernir um versículo, da palavra de Deus, que é muito interessante, que está, em Mateus, capítulo 5, versículo 28, que é bem, 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 através disso, o Senhor, falou no meu coração, eu não consigo entender, eu não entendi isso, eu até chamei, a pastora, o Senhor, a pastora, eu não consegui, ter uma interpretação, da forma do Espírito, para respeitar a situação, vamos lá, Marcos, capítulo 5, versículo 28, tá, pedindo meus amados, que o nosso mar, hoje, avança, e os irmãos, tem que colocar a carne, todo o seu, porque as irmãs, hoje, estão de férias, amém, amém, mamãe, hoje, você vai ser, a princesa, a rainha do teu mar, você não, nem a moça, não vá, tá bom, filhada, filhinha, filhinho, viu, amém, vamos lá, vamos lá, Mateus 5, 28, qual que a Bíblia diz, quem achou, aí, diga bem, eu, porém, que os dito, qualquer que olhar, para uma mulher, com a intenção pura, no coração, já não interrompo ela, fecha, Jesus, está de brincadeira, com a gente, fala, fala com os irmãos aí, Jesus, está de brincadeira, para você, Antigamente, Antigo Testamento, hoje, podia ter, 17 mulheres, agora, no Testamento, se olhar, para uma mulher, com a intenção, única que a fonte, pegou, a gente pode pensar, Jesus estreitou a cinta, Jesus apertou a corda, mas na verdade, Mateus, Jesus resumiu, uma tragédia, diga comigo, esse versículo, é o resumo, de uma tragédia, sabe, quando o homem, caiu do pé, sabe, quando o mulher, caiu do pé, quando a sua fonte, foi contaminada, ah, passou, mas pegaram, tomando de tal, lá, com a boca, ela botija, achou engraçado, você dizer, essa, essa frase, você pode dizer assim, esse atalho, do pé do ar, achou, engraçado, querido, a pessoa não caiu, quando pegaram, ele no lado fraco, ou quando pegaram, ele no lado fraco, ah, mas eu caí, a carne é fracada, não sabe, quando que caiu, quando o coração, começou a ser contaminado, quando ele começou, a olhar para outras mulheres, com uma invenção desejosa, no seu coração, que não sentia mais, pela sua esposa, sabe, quando o ar começou, a ser destruído, não quando começaram, as brigas, ali em casa, mas quando ele começou, ou quando ela começou, a olhar para o ar, o exílio, e dizer, olha a sua esposa, velho, como uma mulher bonita, como uma mulher, que trata bem, ele está tudo bonitinho, ali em casa, eu cheio, na minha casa, é tudo uma bagunça, é assim, essa criançada, que eu vejo, é esse criareiro, que eu vejo lá e para cá, a mulher não dá mais volta, para mim, eu não sou valorizado, de casa, o que está acontecendo aí, pastor, está acontecendo, que a rua está sendo contaminada, e quando Jesus disse assim, quando um homem, olha para a mulher, com intenção, alívio no seu coração, já não tem uma mulher, o que Jesus está dizendo, ele resumiu, ele disse, filho, quando você olhou, com intenção, duvidosa, já conta de uma fonte, ou seja, a quantidade regressiva, a paqueta, já começou, quando tem algum lugar, para cargar, na sua vida, no mundo espiritual, 10, 9, 8, 7, nesse espaço de tempo, ele vai estudiando, na sua vida, e nesse espaço de tempo, ele vai deixando, a desejada de casa, o herói da vida, não estou falando de um homem, estou falando de, ser humano, gênero, e nesse espaço de tempo, ele vai começar, a olhar ao redor, e o gramado, no vizinho, sempre é mais verde, sim ou não? você pode comprar, uma raios, cabine dupla, prata, agora, se o vizinho, comprar uma raios, cabine dupla, preta, você vai dizer, a prata é bonita, mas a preta, é muito mais bonita, aí o vizinho, chega para você, vamos trocar de mão, vamos, aí você pega a preta, ele fica para a prata, aí você olha, e se mata aquela pratona, limpa com o prejador, é bonita demais, essa preta aqui, isso já faz, e o que acontece, você é um exemplo simples, a ponte vai sendo contabilada, quantas e quantas vezes, o ministério, nós estamos vendo isso, nós estamos vendo a igreja, olhando para outros ministérios, e invejando o que está acontecendo lá, e não está acontecendo aqui, há uma igreja, antigamente, é animada, há uma igreja, antigamente, acontecia milagre, o ameixão tentava, e saía dando pirueta, há mais antes, aconteceu, o anjo descia, o anjo subia, e todo mundo tinha visão, e a dor, lá vão para a igreja, está acontecendo aqui, não está mais, começa a botar a ir na ponte, começa a fazer com que o seu coração, seja duvidoso, diante do Senhor, que o trabalho que Deus deu, e aí a mensagem dele, ouve no altar, já não é mais suficiente, porque Deus não fala o resto a ele, como ele queria que falasse, e o problema não está no certo, que está sendo pregado, está no ouvido, que está querendo ouvir, apenas palavras carregadas, no seu coração, e hoje, eu falava, Deus está olhando para vocês, está no seu concerto, eu falava, sexta-feira, para os pastores aqui, quantas vezes, nós temos dentro da nossa igreja, essa situação, passou, porque lá na igreja, do apóstolo, do chapéu, o que tem que milagre acontecer, ele faz uma cara, o negócio do pastor, não acha, se o sono, o barbá, é o apóstolo, nós estamos aqui, na campanha de páscoa, na sexta-feira, uma senhora, foi curada, de um tumor, no intestino, nove, nove vezes, já na terceira dia, na hora, do seu subidário, deu um familiar, hoje de manhã, sexta-feira, tinha um familiar, e uma ela estava em beijo, hoje, hoje, eu acho que ela vai estar bom, na hora, ela vai aparecer, outra senhora, com um tumor, no pescoço, na sexta-feira, na hora, desapareceu, sumiu, aí, eu chego no sábado, para pregar, eu preguei, o pastor, o pastor, o pastor, chega para mim, e diz, olha o pastor, o senhor, o que pensa, não é? Deus faz milagres, eu cheguei, eu estou falando, o testemunho, o que aconteceu na sexta, eu liguei a televisão, depois cheguei, no corpo, de um apóstolo, para falar, para o amor, entendeu? 19 tipos de raiva, para o amor, para você ter uma ideia, o pastor, já acredito, que tinha uma senhora, que tinha um tumor, não sei, na hora, que o apóstolo, morou, desapareceu, queridos, é uma pessoa nova na fé, então, tive que ter cuidado, e tal, mas deu vontade de perguntar, você não está com o culto, onde não é, não é? Você não viu Deus operando? Você não viu Deus agindo? Você não viu, a pessoa maior sendo milagrosamente curada, mas nós, muitas vezes, contando não, a nossa fonte, e quando a igreja, começa a andar na crítica, não produz, está abarrada no meio de morte, nós não entendemos o porquê, eu digo, muitas vezes, nós, como igreja, olhamos para o outro, olhamos para lá, olhamos para cá, e como diz a palavra de Deus, é sinais dos últimos tempos, chegarão os dias em que diz, a presença do Senhor está lá, então todo mundo vai para a presença do Senhor, não, a presença do Senhor está lá, então todos vão lá, a presença do Senhor está aqui, isso é sinal, de uma igreja, que não tem relacionamento, com o Senhor do Senhor, isso é sinal, de uma igreja, que vive, em um bife espiritual, como assim, pastor, pega a sua bandeja, e chega no bife, não, eu não quero essa carta, eu disse aqui, não serve para mim, não quero essa carta, a noite tem que ver de lado, não, isso foi muito bom, hoje eu quero, me pedir uma ideia, escolhe palavra, escolhe pregador, pastor, dá no culto, oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus, está no culto, pastor, ela pensa, o pastor, a pastora, hoje que a prédia, é um irmão, um filisteu, vamos dar um nome, você sabe, você não tem, um filisteu, mas o senhor, não, não sei, se o senhor, foi ele, porque, não sei, e olha que esse bom povo que eu estou em casa na verdade sabe que a felicidade vai ganhar igreja não é um efeito ritual é um efeito daquilo que eu quero viver igreja que é firme e alicerçada na rocha e ela passa pelo deserto entendendo o que o deserto que ela está passando é para a glória de Deus sabe por quê? porque só tem esse entendimento quem consegue viver uma vida de santidade do Senhor como assim? porque quem vive vida de santidade está fazendo pecado então o deserto que ele está passando jamais será consequência do pecado direto a glória de Deus o deserto que ele está passando é para a glória do Senhor é como Jó o Senhor olha para Jó e fala para Satanás ou Santa Márcia se derrubou muito mais para esse camarada aqui homem reto, puro, justo aleluia e Jó passa pelo pior deserto que o homem poderia passar eu não queria estar na perna de Jó posso te falar de todo o meu coração? move filha move filha move os lixos dele acaba tudo que Jó tinha e quando tudo poderia parecer que já tinha acontecido de ruim na vida dele aí o corpo dele começa a ter uma lepra tão grande tão forte que ele tem que se lançar sobre a brasa se coçar com a capa de beira mas em momento algum em momento algum ele duvidou de que o Senhor estava no controle daquele deserto sabe porquê? porque ele era justo ele vivia debaixo do mandamento ele vivia debaixo da promessa do Senhor pastor, mas Jó foi foi um homem que viveu antes de Moisés não tinha mandamento não tinha retidão é isso que me atrasse na vida de Jó é obedecer não porque o Senhor me disse para que eu obedeça é não pecado não porque o Senhor me disse a pecado mas é entender que a minha vida deve ser feita e vivida na melhor forma da presença dele na glória dele não por medo do pecado não por medo do inferno não por medo do castigo não por medo do juízo mas para a glória dele porque eu quero agradar o que toma meu coração porque eu quero ver o que é feliz comigo eu quero ver a presença dele que manifesta a minha vida e hoje o nosso igreja é o fim que eu tenho e muitas vezes estamos vivendo uma vida na crítica não sinto mais a presença de Deus não produzo mais almas no Senhor e eu te pergunto logo qual foi a última vez que você falou de Jesus? qual foi a última vez que você trouxe alguém a Cristo? qual foi a última vez que você chorou na presença do Senhor cheio do Espírito Santo? qual foi a última vez que você me chamou que você não seja a presença do Espírito Santo quando vem da igreja? foi bom para o lado foi bom para o lado se quebrou muito cheio da unção do Espírito Santo e o outro foi um assurinho do lado sabe o que é um assurinho? o papo sabe que ele está maravilhoso geladíssimo lá no outro gelo você olha para ele a aparência é que não está gelado mas está congelando o que contaminou a fonte porque na fonte do seu coração ele disse a presença está lá a cura está no lado a prosperidade está do lado e do lado aqui não tem mais nada eu deixo de ser igreja não quando eu caio na minha fé eu deixo de ser igreja quando a minha fonte é contaminada e Jesus olha para quem e diz assim ó perdoados são os teus pecados sabe por quê? Jesus não está toda consequência está toda a fonte porque a palavra do Senhor Jesus nos diz Mateus capítulo número 6 versículo 22 para encerrar pega a Bíblia sacrada aí Mateus capítulo 6 versículo 22 Jesus Jesus nos disse assim são os olhos da mão e do corpo se os teus olhos forem bons todo o teu corpo será luminoso 23 se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que enteque a serão trevas que grande trevas que será ou serão não é o que eu oro mas como eu oro como você tem olhado a minha igreja como você tem olhado o meu irmão uma bênção o meu irmão um pecador não serve pra lá quando eu estava falando com os irmãos aqui no salão já a respeito disso isso é uma grande verdade as vezes nós olhamos por uma pessoa e nós entendemos a fonte olhamos só para consequência e diz naquela pessoa não é uma bênção aquele irmão não é só puxa pra trás aquela pessoa mas é um paláculo do ministério aqui é um chão pra nada se chamar mas só não dá defeito mas a gente não olha a fonte a gente não olha a história por que ele ficou daquele jeito quais foram os pontos na vida dele que fizeram com que ele fosse machucado de tal forma e por que a fonte do coração dele foi machucada foi lamentavelmente danificada de uma forma que a sua vida a sua realidade hoje é improdutiva ninguém quer estar perto ninguém acredita mais nós teremos uma igreja que será assim se a nossa ponte for tratada nós teremos uma igreja que será avivada assim se o nosso coração de Deus estiver vivo quem entrará no santuário para te aturar Senhor eu me pergunto só disso e o Senhor responde o que é a vida de nós e puro e coração fonte pura apóstolo diário diz o capítulo 3 que eu me engano de diário capítulo 3 versículo 11 capítulo 3 versículo 11 glorificam o Espírito porque o Espírito está aqui nessa hora o Espírito de Deus que nos quer fazer a igreja muito mais do que para sós 3 versículo 11 a casa pode a ponte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é água doce a casa dos irmãos pode a primeira produzir azeitonas ou a viver a filhos tão pouco como que água salgada pode dar água doce fonte coração coração a não passou tem com essa mensagem hoje alguém falou uma coisa para ele falou mas não foi o que revelou na palavra de Deus alguém chamado Espírito de Deus que ainda se preocupa por você e que está dizendo para você joga essa capa fora chega de viver com um aleijado dentro do caminho porque hoje eu vou tratar da tua fonte chega de ser fértil chega de ser produtivo ele nos chama de uma base para sermos aqui nessa terra a sua igreja seu povo e que tiver esse lugar em nome de Jesus o é de saker O é de a convinced o é o o o o o o o o